Ela Ela Faz uma pós E sobe no salto Você tem que se encaixar Ganha mais dinheiro Viaja nas férias Vai pra SC pra poder postar Comprar um carro novo Mostrar pros amigos Eles vão gostar Seu cartão é Black Estouro limite Se mata pagando Que nem vai usar Anestesiar-se pra aliviar E assim ser só mais um No modo zumbi Andando pra lugar algum Somos caminhões rumo a algum lugar Se tá doendo eu posso te ajudar Toma essa pílula, ela é mágica E vamos seguindo pra lugar algum Somos caminhões rumo a algum lugar Se tá doendo eu posso te ajudar Toma essa pílula, ela é mágica E vamos seguindo pra lugar algum E vamos seguindo pra lugar algum Tchau